Mais um acidente aqui em João Pessoa, dessa vez no início da tarde desse domingo. Vamos mostrar aqui imagens de cinco veículos que acabaram ficando danificados no cruzamento aqui da principal dos bancários, zona sul da capital paraibana, com a rua Rejane Freire Corrêa. Olha só, foram quatro, cinco veículos, na verdade, que se envolveram nessa colisão. Tá lá, aquele carro que acabou batendo no poste, o poste ficou arriado, a Energiza vem pra cá pra resolver a situação. Aí essa saveira também, que foi outra envolvida na colisão, e outros três veículos que não tinham nada a ver, apenas estacionados aqui na calçada desta loja, na principal dos bancários. Os cinco veículos acabaram ficando desta forma aí, danificados. Polícia militar foi acionada, batalhão de trânsito veio pra cá, o corpo de bombeiros também, uma equipe veio realizar o procedimento aí porque três vítimas acabaram se ferindo, já foram levadas ao hospital de trauma de João Pessoa. Tenente, o que é que a informação a gente tem sobre esse acidente e em relação aos vítimas? Tiveram também? Certo, exatamente. Fomos acionados pra atender uma ocorrência com três vítimas, colisando três carros. E chegamos até o local, fizemos já um atendimento de duas. E isolamos o local, diminuímos o risco, então acionamos a Energiza agora pra poder vir e mitigar todos os riscos possíveis. Em relação às vítimas, a gente fala em relação ao estado de saúde, como é que elas se encontram? Estão estáveis, foram dirigidas agora pro hospital de trauma e mais informações a posteriori. O trabalho agora fica por conta da polícia militar, através do batalhão de trânsito. Isso porque foi isolada aqui a área de onde aconteceu o acidente. O policial, o sargento Assis Júnior, faz os procedimentos, levantando informações com as pessoas que se envolveram nesta situação. Foi solicitado, inclusive, por alguns desenvolvidos pra que realizassem o teste do bafômetro, que vai ser realizado também aqui no local. E a polícia militar vai conversar com os desenvolvidos pra entender o que aconteceu. Aqui tem um sinal, aqui tem um semáforo, a gente pode mostrar que pra passar pelo cruzamento é necessário enfrentar esse semáforo e saber se está verde, vermelho, amarelo, o que for. E aí há essa possibilidade de alguns desenvolvidos terem passado o sinal vermelho e isso vai ser apurado agora pela polícia militar. Em relação à cinemática, a dinâmica, de fato, deste acidente, ainda não se sabe verdadeiramente o que aconteceu. Apenas que três pessoas ficaram feridas e que cinco veículos acabaram ficando danificados e o poste arriou aqui. A Energiza vem pra cá realizar todo o procedimento, todo o trabalho pra restaurar tanto o poste quanto a energia nesta região aqui do bairro dos bancários, em João Pessoa. As imagens são de Henrique do Vale e Betinho Nascimento, no Domingão, trazendo a informação para o povo na banda. Obrigado.